Olá, boa tarde. Começa agora o Redação TVE com as notícias desta terça-feira, 28 de abril. Chega a 1.286 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Da edição de ontem do nosso programa para hoje, foram três novos óbitos de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Um deles foi de uma idosa de 84 anos de lajeado que estava internada no Hospital Bruno Born. E as outras duas mortes ocorreram em Passo Fundo. Uma mulher de 83 anos que estava no Hospital de Clínicas da cidade e um homem de 84 no Hospital São Vicente de Paulo. O total de óbitos é de 45 no Estado. E em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei que amplia a retomada parcial das atividades econômicas. O texto altera o conceito de serviços essenciais, mas ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. O projeto do vereador Felipe Camosato inclui serviços de restaurantes, bares, lancherias, casas lotéricas, profissionais de educação física, escritórios de advocacia, de contabilidade e comercialização de automóveis, entre as atividades essenciais. Por meio de emendas, foram incluídos na lista a realização de missas e cultos presenciais e o funcionamento de imobiliárias. Todos esses setores poderão funcionar respeitando medidas de prevenção e segurança. O texto aprovado pelos vereadores também destaca que o município não poderá impedir o funcionamento de atividades não essenciais complementares aos serviços essenciais. Há dez dias sem registros de coronavírus e passados 40 do primeiro caso na cidade, Bajé apresenta avanços no combate à pandemia. Um dos motivos destacados pelos gestores foi de que o município ultrapassou a meta de vacinação contra a gripe comum, o que reduziu pela metade os atendimentos na rede de saúde local. Em coletiva realizada nesta segunda-feira, o prefeito de Valdulara e autoridades de Bajé, na área da saúde, apresentaram os dados. O município encaminhou 181 amostras para exames de detecção do vírus, confirmou 29 casos, sendo que 27 pessoas se recuperaram da doença. Nenhum paciente morreu pela covid-19 na cidade. O prefeito assegurou que o combate à pandemia continuará sendo conduzido a partir de dados obtidos tecnicamente, defendendo a flexibilização do funcionamento do comércio autorizada pela administração. Sabíamos que era importante tirar a pressão da panela, voltar a começar a se organizar e trazer os empresários, os líderes de Bajé para dentro desse processo de conscientização e eles toparam. E eles entraram junto nisso. O comportamento cidadão de Bajé é extraordinário. Unanimito não, mas extraordinário na sua grande e absoluta maioria. Nós já mostramos aqui no Redação TVE as consequências do coronavírus para pessoas com problemas no coração e também doenças respiratórias. Mas e os efeitos neurológicos? Sobre isso eu conversei com a neuropediatra Maria Sônia Gergen, que mora em Michigan, nos Estados Unidos. Ela também falou sobre esse momento de quarentena, como ele é para crianças autistas. Confira. Doutora, já se sabe se o coronavírus causa danos neurológicos ao paciente? Bom dia, tudo bem? Sim, algumas informações nós já temos em função de pacientes internados, principalmente, porque, assim como qualquer outra virose, o corona pode causar meningo e cefalite. Muitas das vezes os pacientes chegam em crises convulsivas e aí, ao se verificar, vai se ver que é um sintoma do coronavírus. Obviamente que, por ser uma virose, é um dado geral que tem que ser especificado. Nós trabalhamos sempre com a questão sintomas e aí, então, procurar a causa, a etiologia. Essa quarentena está sendo um desafio aí para os pais e também para as crianças. Como a senhora avalia essa adaptação que está sendo feita nesse momento de isolamento? Lívia, essa é uma das perguntas mais importantes que tu pode me fazer. Por que ela é importante? Porque todos nós temos que, normalmente, seguir uma rotina para a gente poder dar conta do que nos é pedido para fazer no dia a dia. E nós criamos uma certa zona de conforto para poder tolerar algumas coisas que a gente tem que fazer. A criança com transtorno neurodesenvolvimental, especificamente falando da criança com transtorno do espectro, autista, ela se remete com muita frequência e fica presa dentro da sua zona de conforto. Tanto que a gente tem metodologias específicas para retirá-la da zona de conforto e poder progredir com produção, com crescimento. Para um momento como o da quarentena, onde os pais ficam em casa, aonde eles saíram da zona de conforto deles, da rotina deles e a criança também, fica uma mudança na relação pais-filhos. Isso cria muita sobrecarga. Nós usamos muito o termo overloading, sobrecarga. E quando a gente tem uma sobrecarga muito grande, a gente faz um burnout. A gente acaba não produzindo. Da mesma forma, inclusive faltando recursos internos. Para a criança que já tem as suas dificuldades para sair da sua zona de conforto, modificar rapidamente isso com pais que ficam estressados, gera um adicional de sobrecarga. E isso para os pais fica muito difícil porque eles não têm acesso aos atendimentos presenciais que as crianças acabam tendo, ao ficar em casa, criar isso. E é bem interessante que eu tenha dito isso porque, na verdade, os terapeutas também têm que sair da zona de conforto, e se reinventar na forma de oferecerem as terapias. Bom, gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre a situação aí em Michigan, nos Estados Unidos. Como está hoje? Eu vou te dizer que quando eu cheguei, eu fiquei... Comecei chegando mal porque eu recebi uma informação de que eu voltasse para a minha residência o quanto antes eu estava no Brasil. Cruzar aeroportos, que eu fiz várias conexões, com absolutamente tudo vazio, todo mundo correndo, se distanciando um do outro. Chegar na alfândega e receber um welcome back home de uma forma assim, meio distanciada, sem seguir todo o protocolo de entrada, rapidinho. Embarcar em aviões, cada vez que eu fazia uma conexão com espaços entre as pessoas, por si só já marcava que havia um respeito ao distanciamento, às regras da quarentena. Chegar em Michigan, meu marido está me esperando, e tudo muito vazio, os bares, os restaurantes, tudo no aeroporto, absolutamente fechado. e aí partir para uma situação em que o máximo que eu fiz nesses quase quatro semanas foi sair até os fundos do meu pátio. Nada mais. Vizinhos se abanam de longe e agora começando o primeiro step by step das fases de liberação lenta. Quem será liberado? Estão sendo liberados aqueles que podem manter o distanciamento em ambientes abertos. E chegou a hora de conferir as informações do tempo. Veja como vai ser o resto da terça-feira no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, o sol volta a predominar no território gaúcho. No oeste e no sul, haverá aumento da nebulosidade conforme uma frente fria se aproxima. E esse sistema pode trazer chuva à noite, especialmente na fronteira com o Uruguai. Durante a tarde, as temperaturas sobem e faz calor. Em Porto Alegre, o dia será de sol e poucas nuvens. Os termômetros marcam entre 19 e 31 graus. Em Erechim, no norte, a mínima foi de 14 graus e a máxima chega aos 26. No centro, em Cachoeira do Sul, a variação será entre 18 e 31 graus. E no nosso giro de depoimentos, hoje a gente ouve a professora gaúcha Tatiane Garrido. Ela mora no país de Gales e esteve por duas semanas em Porto Alegre visitando parentes. Mas, devido à pandemia, teve que adiar o seu retorno por mais três semanas. No seu relato, ela fala sobre as diferenças de tratamento da doença nos lugares por onde passou. Eu acabei de retornar do Brasil. Eu fui de férias, fui ficar duas semanas e, devido à pandemia, acabei estendendo por outras três semanas porque o meu voo de volta foi cancelado e não teve nenhum voo dentro dessas três semanas. Então, eu peguei o primeiro voo que a companhia disponibilizou. Quando eu saí do Brasil, eu tive um choque muito grande porque eu saí de Porto Alegre e fui para São Paulo e o aeroporto de São Paulo estava muito cheio. Tão cheio que tu não conseguia manter a distância de outras pessoas. Algumas pessoas não faziam questão de manter a distância, mas mesmo essas que faziam não conseguiam porque o aeroporto estava, de fato, muito cheio. Nessa ânsia de sair dessa aglomeração, eu acabei descendo por uma escada que eu não deveria, que é a escada do desembarque e, uma vez que tu desce por essa escada, tu não pode voltar. Então, eu tive que desembarcar do aeroporto e o que me fez passar por uma fila, uma fila grande, que é a fila de checagem de temperatura. Essa fila estava tão grande, tão grande, que ela já estava dando uma volta dentro do aeroporto. Muitas pessoas que estavam nessa fila estavam respeitando a distância, mas muitas pessoas não estavam. Não tinha nenhum aviso escrito ou sonoro relembrando as pessoas da questão do distanciamento e também não tinha nenhum funcionário orientando as pessoas. Então, acabou que se formou uma fila grande e um pouco aglomerada. Quando eu cheguei em Amsterdã, a realidade era outra. Era um aeroporto vazio, não tinha muitos voos chegando nem saindo, tinham avisos por todos os lugares para se manter à distância, inclusive avisos no chão. Na parte da fila do raio-x, tinha um funcionário que ele ficava circulando pela fila, relembrando as pessoas. O mesmo eu vi no aeroporto de Londres, um aeroporto vazio, policiais dentro do aeroporto para se certificar que não tem grandes grupos, para se certificar que não tem aglomeração e tudo fechado. Fora, assim, todo o comércio dentro do aeroporto fechado, né? Só farmácia aberta, lojas de souvenir, cafeterias, tudo fechado. Enquanto em São Paulo, tudo aberto, tudo normal, free shops, tudo funcionando normalmente. Então, foi um choque sair, porque eu passei, ter passado por três aeroportos grandes e ter visto uma realidade muito diferente no Brasil do que a realidade da Europa. Com a pandemia, o mercado de livros, que já vinha com muitas perdas, também foi abalado. Em algumas cidades do interior, as livrarias já abriram as portas, mas aqui na capital ainda não. Para sobreviver ao isolamento, os negócios precisaram se adaptar. Confira na reportagem. Livros novinhos, a espera na estante. O leitor não pode ir até a loja, mas o entregador sim. Pacotes organizados para chegar até o cliente. É assim que a literatura está viajando. tem bikers que entregam os livros pela cidade e a gente tem conseguido crescer um pouquinho depois daquele início que foi realmente um choque total, onde a gente não vendia praticamente nada nos primeiros dias, mas ultimamente até que a gente está se defendendo. E a dificuldade é demonstrar para o pessoal que está na rua remotamente o acervo que a gente tem, porque nós nunca tivemos foco no online, sempre no atendimento personalizado. E agora o que acontece? As pessoas vão pedindo os livros que vêm na internet e é difícil de atender, mas a gente corre atrás. Correr atrás é preciso. Na Serra, em São Francisco de Paula, a conhecida livraria da cidade reabriu semana passada. Luciana, a proprietária, segue a risca as orientações da prefeitura. Nós temos o tapete para limpar e higienizar o sapato, o álcool gel para a mão e estou à procura do termômetro que mede a febre, mas não estou encontrando. São situações que não são agradáveis, mas acho que são importantes. A livraria da dona Luciana é praticamente um ponto turístico. Oferecer o resgate da história e valores dos campos de cima da serra foi o motivo de criação da livraria há 20 anos. A casa de três andares tem cuidado em cada detalhe. O espaço é uma fama na pequena cidade de 20 mil habitantes. A autorização para reabrir o comércio trouxe alguns clientes de volta, mas a situação, segundo Luciana, é difícil. E as leis não nos beneficiam, então fica muito difícil esse aconchego, esse encanto da livraria de chegar e escolher o seu livro. Terminou. É uma pena. Eu acho que é uma perda imensa. Segundo a pesquisa Painel do Varejo de Livros no Brasil, no fim de março foi registrada uma queda de 40% nas vendas. Para uma pequena livraria, ainda fechada por conta do isolamento social, a queda foi maior e a perspectiva é de mudança permanente. Para nós, o mês de dezembro é sempre muito bom. Depois, em janeiro e fevereiro, a gente perde tudo aquilo que ganhou em dezembro porque as pessoas vão para a praia e tudo mais, o movimento cai muito. e em março, a gente sempre espera recuperar isso, o que aconteceu apenas até ali o dia 15 de março e depois as vendas caíram mais ou menos 70%. Até que a operação da Bamboletras ela vai mudar não digo definitivamente, mas ela vai mudar radicalmente mesmo que haja a abertura. E a gente encerra esta edição com o quarteto Max und Moritz. Presença constante aí no Centro Cultural 25 de julho aqui de Porto Alegre. Neste vídeo que três integrantes gravaram cada um da sua casa, eles interpretam a canção Verônica do compositor austríaco Walter Jürmann. A gente fica por aqui, outras informações às seis e meia. Uma boa tarde para você, até amanhã e se puder, fique em casa. e se puder, Legenda por Sônia Ruberti